Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e eu estou sendo bem-vindo mais uma vez, porque eu estava fazendo aqui as contas e faz 34 dias desde o último Hélio Responde. Então, voltamos ao nosso quadro de perguntas e respostas, o quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo e deixe aqui sua pergunta para que eu responda no próximo. E há 34 dias atrás, então, tinha ficado aquela questão da pergunta a Deus e eu não falei para vocês, não compartilhei qual seria a pergunta que eu faria a ele, a ela, enfim, se eu tivesse a oportunidade de estar diante. E eu andei olhando os comentários e vi algumas muito legais, algumas muito engraçadas, inclusive, e trouxe aqui duas, que uma eu compartilho desta mesma ideia de que eu também faria esta mesma pergunta e outra que eu achei muito bom, que é o comentário do Ari Oliveira, que ele diz o seguinte, minha pergunta para Deus seria igual um livro dos espíritos de Allan Kardec, só que ele iria se deparar com o livro dos humanos de Ari Kardec, daria um livro só de perguntas e tenho certeza que seria respostas fabulosas. E o mensageiro trouxe a questão de uma pergunta que ele faria e que eu compartilho, eu também faria, que é o seguinte, é uma pergunta realmente difícil, diz ele, porque há tantas que podem ser feitas e que, neste caso, ficamos perdidos. Mas talvez eu perguntasse, qual o melhor conselho que o Senhor me daria neste momento? Eu acho uma pergunta muito lúcida e talvez uma das melhores a ser feitas, porque nós estamos aqui nesta vida, neste universo, para crescer, para nos transformar e sermos pessoas, espíritos e consciências melhores, mas às vezes acontece que a gente não percebe o que fazer no momento em que estamos para crescer. Então eu acho que essa me parece uma pergunta realmente muito sensata. O que eu... qual conselho o Senhor me daria no meu momento para que eu toque a minha vida adiante com clareza, com força e siga em direção a Ti, ó Senhor? E é isto. Iniciando então agora sim o quadro das perguntas do Hélio Responde de hoje. E começo aqui com, na verdade, uma constatação. Estava vindo para cá e me deparei, porque hoje estou gravando na terça-feira, com a lua cheia nascendo, a maior lua do ano. E já trago aqui as minhas bênçãos e espero que essa lua possa nos auxiliar a perceber realmente aspectos inconscientes da nossa vida para que possam ser transformados. E tem alinhamento com a pergunta que o mensageiro trouxe. Então que assim seja para todos nós, recebamos a bênção da deusa. E agora vamos lá, iniciando as nossas perguntas. O pequeno milagre diz o seguinte. Hélio, por que as pessoas se impedem de crescer e de evoluir? Por que existe tanta autossabotagem? Obrigado por todo o trabalho que vocês têm com os vídeos. Muito obrigado pela sua participação aqui. E espero que o milagre seja grande, não apenas pequeno e em todas as nossas vidas. Pois bem, acredito que a autossabotagem existe e principalmente por aspectos inconscientes. A gente trabalha aqui no canal e já falamos em diversas oportunidades sobre as 10 leis universais e dentro dela está contido também a lei de transformação, a lei do constante movimento e também a seguir a lei da evolução. O que acontece é que as pessoas, por estarem muito identificadas com a sua personalidade devido ao materialismo exacerbado que a nossa sociedade, a nossa civilização cultiva e isso acontece por isso, a gente acredita que o correto é estar bem fisicamente. A gente tem essa crença. Então a gente busca conforto, estabilidade e não tanto movimento na nossa vida. A gente busca, na maioria das vezes, ter um salário que possa nos trazer conforto. Ter uma boa casa, ter bons alimentos, boa comida, bom hobby, sair para ver um bom filme, um bom isso, um bom aquilo. E isso nos deixa na zona de conforto. Mas o amadurecimento, o crescimento espiritual, ele exige contraste, ele exige, eu diria até confronto do que está bom e pleno em nossa vida com o que não está tão bom assim, com o que precisa ser melhorado e alavancado. Mas acontece que a gente se identifica muito com isso e aí a gente deixa de olhar para aquilo que precisa ser modificado na nossa vida. A gente se acostuma com o conforto e com esse conforto permanecemos na inércia. Nessa inércia não nos alinhamos com a vida e com o universo que consiste em constante transformação e constante movimento. Não estou dizendo com isso que a gente não possa ter confortos na nossa vida, mas não devemos nos acomodar mentalmente. Devemos sempre buscar elementos em nossas vidas que nos tornem mais conhecedores e com o maior autoconhecimento de todas as nuances da nossa vida. E é isso. Creio que seja por isso. E se a gente não está plenamente atento ou atenta, é muito fácil cair nesse equívoco de permanecer do conforto e aí não seguir adiante na vida e ficar nessa auto-sabotagem. Então, consciência e auto-observação de si é a chave para sair desse estado. Tássia Faria, nossa próxima pergunta de Zélio em um dos vídeos aqui no canal. Vi você meditando e fazia um movimento circular com o corpo como se fosse um pêndulo. Isso tem acontecido comigo de forma involuntária. Se medito em pé, começo a rebolar a cintura. Se sentada, o tronco faz movimento. O que significa isso e o que acontece neste momento? Isso tem relação com as dinâmicas de energias entrantes no nosso sistema. A gente sabe que existem os centros de energia, ou também chamados chakras, que são rodas, na verdade, vórtices de captação e emanação de energia. Quando a gente entra num processo meditativo, é natural que a gente deixe a nossa atenção de lado momentaneamente para os nossos cinco sentidos físicos e coloque a atenção num nível mais sutil da nossa existência. E a gente passa a perceber, então, essas dinâmicas de energia que acontecem, por exemplo, nos chakras. E como o chakra básico, ou o Muladhara chakra, que tem o seu vórtice de energia voltado para baixo, ele capta energia telúrica num sentido espérico, não, num sentido espiralado. Muito obrigado, Pava. E traz a energia para cima. O nosso centro superior, ou Sahasrara chakra, ou chakra coronário, ele capta energia celeste, trazendo também espiral energia para baixo. Como a gente está conectado com essa realidade mais sutil, é possível que a gente entre nesse movimento que está acontecendo da captação dos chakras e faça fisicamente esse movimento também. Mas, naturalmente, isso passa, não tem perigo nenhum. É só sinal de que essa troca de potencial de energia está realmente acontecendo. Concentre na sua prática, na sua meditação. Abstraia, inclusive, essa sensação de percepção das realidades mais sutis e vá além até chegar ao ponto, ao ápice, que é deixar fluir de si o amor maior, o amor cósmico, se conectar com o universo, com a vida. E é isso o que devemos buscar na prática da meditação em sua forma mais avançada. É isto. Muito obrigado, Tássia, pela participação. E agora a Jéssica Caroline diz... Oi, Hélio. Oi, Jéssica. Eu não sou feliz no meu trabalho. Não me sinto realizada e não vejo um propósito maior por estar lá e isso me incomoda muito. Sinto que estou no caminho errado, mas tenho medo de mudar e errar de novo. É uma colocação que eu trouxe porque pode ser o caso de mais pessoas, como foi com uma outra pessoa que veio fisicamente conversar comigo, trazendo essa insatisfação com o seu trabalho, com o seu emprego. E na tua colocação aqui eu vejo que a resposta já está na própria pergunta, na própria colocação. Tem uma das frases da vida, mas que é a da espiritualidade também, que diz que a nossa vida só inicia quando o nosso medo termina, quando o medo acaba. E o primeiro passo é justamente esse. Eliminar o medo, ter mais confiança e entusiasmo na própria vida. Porque se a vida é Deus manifesto em tudo e em todos, o que é que Deus pode dar? Apenas alegria, bem-aventurança e amor a nós. E é interessante constatar aqui que a própria lei do karma, a lei de ação e reação, já está te apontando para que tu realmente saia da auto-sabotagem, que a gente falou aqui em uma pergunta, na primeira pergunta, e comece a trazer o movimento e a transformação e o crescimento para a sua vida. Por quê? O Pava sempre diz que nós temos o direito, dever e obrigação de ser feliz, e tu está colocando aqui que não sente-se feliz. Isso é o karma mostrando que, por esse lado, não está dando. É interessante que a gente utilize a inteligência e o discernimento para fazer novas escolhas na nossa vida e nos aproximar mais da felicidade. E acredito que seja isto, empodere-se de si mesmo. Tu tem, todos temos, totais condições de ter as rédeas da nossa vida para fazer as melhores escolhas com aquilo que a gente necessita, com aquilo que a nossa alma, o nosso espírito pede e clama. Então faça isso que eu tenho certeza que a felicidade vai chegar de asas abertas em sua porta. E a última pergunta, que é uma colocação também da Tamir Silva, que diz, Hélio, gostaria de saber como foi a sua renúncia e como foi a experiência de transcendência da matéria. Eu me encontro aqui ainda. Eu faço os vídeos todas as semanas, eu tenho muitas questões a trabalhar a nível da minha forma humana de ser e não transcendia a matéria em muitas, na grande maioria das questões. Existem algumas que foram percebidas de um ponto de vista um pouco mais complexo e superior, mas ainda assim não transcendidas de forma total. Mas tem uma questão que eu gostaria de trazer nessa correlação aqui de transcendência da matéria. Lembro agora, vem à mente, uma letra de uma música que diz o seguinte, Renuncio ao que eu não tenho, porque o que é de Deus já é nosso. Se eu me conecto com a essência, com o todo, com o divino, com o Deus, eu manifesto a minha unidade com essa realidade, eu naturalmente estou satisfeito, estou tranquilo. Porque não há o que eu não tenha. Eu só quero e mantenho desejos quando eu estou apartado do todo, aí sim eu tenho a sensação de que eu necessito buscar e conquistar algo. Mas quando se está em harmonia com Deus, quando se está consciente de que tu é a própria vida manifesta, não há o que conquistar. Então não há também o que renunciar, porque já se tem tudo. E isso é muito legal a gente trazer para a nossa vida material, para a nossa dimensão física de existência. Se isso aqui também é uma parte divina e é, não é separada do todo, não há o que renunciar. Não há o que renunciar também à própria vida material para buscar uma realidade, uma existência espiritual. Não, tudo tem um porquê de ser nós estamos aqui e o que devemos renunciar é esta intenção, esse desejo de sair daqui e viver longe. Devemos estar com os pés no chão, o olhar no alto e o coração no amor. Devemos estar caminhando a cada dia e atentos ao nosso caminhar. Essa é a maior renúncia, não ter desejos de fugir de onde nós estamos. E isso, em parte, consigo e em uma pequena parte. Mas existem muitos aspectos da vida que ainda não, mas acredito também que tenho alguns anos, bons anos pela frente para trabalhar em cima disso e buscar, quem sabe, a felicidade de uma maneira mais integral. Muito obrigado, Tamires, pela sua participação e é isso por hoje, as nossas perguntas, as nossas colocações. Deixe aqui embaixo, mais uma vez, sua pergunta para que eu responda no próximo Ele Responde. Fique na paz, mantenha-se com a compreensão ativa, com a sabedoria ativa, mantenha-se no amor de coração, corpo e alma em mente e até a próxima semana. Fique na paz. Fique na paz.